Nós vamos falar agora de telejornalismo jurídico. O assunto são os crimes cibernéticos que estão sendo usados atualmente, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. O nosso entrevistado sobre esse assunto, que envolve também defesa do consumidor, é o consagrado advogado Ricardo Castro. Ouça o que ele falou sobre esse assunto. O nosso escritório foi muito procurado por muitos consumidores e a gente tem desenvolvido um trabalho, um árduo trabalho, de orientação, consultoria para os consumidores. Muitos serviços nós estamos, inclusive, direcionando ao PROCON, não judicializando. Existe uma gama muito grande. Olha, para você ter ideia, ainda há pouco chegou um cliente aqui que comprou um produto e esse produto não chegou. E a gente sabe que toda vez que você comprar um produto via internet, qualquer que seja o produto que você comprou, no momento da compra é obrigado que o fornecedor diga e estabeleça quanto tempo este produto vai chegar na cara do cliente. Se ele não fizer isso, o consumidor tem até sete dias para esperar. Depois disso, ele pode se dirigir ao PROCON e fazer a reclamação. Assim também, no momento em que ele recebe o produto, ele recebeu em casa, ele tem sete dias para devolver o produto ou reclamar uma avaria ou qualquer tipo de coisa. Certo? Então, a gente sempre tem orientado essas pessoas. A demanda é muito grande e nós temos realmente drenando muita coisa para o PROCON. E, verão, não a demain E aí E aí E aí E aí Obrigado.